Olá pessoal tudo bem? Resolvi fazer tipo um unboxing do passado né, que eu tava lembrando aqui, já que tá chegando a época do natal, eu lembrei que tem um jogo que fez eu realmente querer ter o play 1 né, então assim, vou começar no início né, eu comprei esse cartucho aqui mesmo sabendo que ia ser enganação da escrita que traz o né, eu pensava que pelo menos ia ter algum joguinho no cartucho simples mesmo para o nintendinho de plataforma né, só que eu tive a decepção de não ser, é um joguinho das cavernas, eu já mostrei jogando esse cartucho aqui né, então aí como vocês podem ver aqui eu tenho bastante coisa né, Tarzan CD-ROM de colorir, eu comprei também na época né, eu gostava bastante assim do personagem, as primeiras fitas aqui né, Tarzan, Tarzan e Jânio e até o último que saiu, o Tarzan 2, de tanto que eu era fã aí passou um tempo e eu, quando eu conheci o joguinho do meu primo, eu vi que ele tinha o jogo do Tarzan, aí nossa eu fiquei apaixonada, eu ficava jogando por horas, eu só conseguia pensar naquele jogo, eu falei ah, eu queria tanto ganhar um playstation né, aí que um dia aí, perto do natal, o meu avô, que ele faleceu no meio desse ano né, uma pena, ele, meus pais chegaram em casa aqui ó, com essa caixa, você imagina, eu fiquei, é pra mim? Fiquei toda empolgada né, apesar do que eu botei as coisas aqui né, Caixa, aqui tem até uns jogos da época né, Stuart Little, aquele lá, deixa eu ver, Lillestitch, Futebol, Final Resistência, Harry Potter e a Pedra Filosofal, aí eu vi essa caixa e falei, nossa, pra mim mesmo eu fiquei parada, eu não acreditei, quase chorei né, então no dia que eu ganhei, eu peguei emprestado um jogo do meu primo, enchi o saco de novo pra emprestar o jogo do Tarzan né, aí uma semana fui na loja, a primeira coisa que eu fiz foi comprar esse jogo, o playstation, ele veio com os três jogos originais, só que era muito violento lá, pra minha idade, mas pra resolver trocar, fui na loja e comprei esse jogo aqui, ele é, eu acho que ele é original sim, ele é pesado tudo, só que tem um porém, é, se eu fosse comprar com uma capinha e tudo, acho que cobraria um mais caro, não entendi o porquê disso né, e aí no mesmo dia eu guardei um dinheirinho e comprei o memory card, deve ter até uma anotação, de quando eu comprei o jogo, deixa eu ver, capinha aqui né, tinha um papelzinho, não sei se pode ser um encarte né, pra escrever, desculpa aí pela moto, e aqui o memory card tá, peraí, o negócio não quer sair, mas tá aqui dentro né, e aqui tá um encarte, olha aqui, aqui tá os primeiros jogos que eu joguei no playstation, o Tarzan, tá escrito aqui, a fase 13, o drive 1, e um joguinho de polícia, que é aquele nome, World, Skirt, Polícia, Missão 1, e o drive 2, bem, tá bem apagado ali, porém, esses aqui que eu escrevi, eu era tão viciado no jogo de Tarzan, tá escrito Tarzan 13, que era a fase onde eu cheguei, que eu não conseguia passar, esse jogo aqui, eu fiz questão de fechar tudo em 100%, de tudo que eu gosto, ainda gosto do jogo, é muito nostálgico pra mim, é, fechei 100% no nível fácil, médio e difícil, tanto que minha mãe um dia chegou e falou, nossa, tá jogando isso de novo, eu falei, é que agora eu tô fechando 100% no médio, mas então né, é um unboxing passado, tudo isso aqui fez parte da minha infância, e aí, qual foi o jogo que fez vocês quererem pedir um playstation pro pai de vocês? e aí E aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, isso é melhor. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.